Música O tempo passa, as crianças crescem e as responsabilidades dentro da escola vão mudando junto com as fases. E tem muita criança que sofre com a mudança, mas nem é muito por culpa delas. A fase mais difícil é, na verdade, para a educação infantil, quando vai para o fundamental 1. Para a criança não é tão quanto é para os pais. Os pais tornam mais difícil essa transição. Realmente a preocupação dos pais, às vezes, afeta o comportamento delas na escola. A criança é uma esponjinha, então ela vai absorver do adulto tudo o que está se passando ali na emoção. Então a criança está pronta para receber o novo. Só que os pais colocam preconceitos, né? Então os pais já acham que vai ser difícil porque vai ter mais professores, vai ter prova, um caderno para cada matéria. Então o pai já coloca esse obstáculo para a criança. A criança, ela quer o novo. Ela não sabe como vai ser esse novo. Ela está aberta para o novo. E a mudança não afeta só os bem pequenos. Entre o fundamental 1 e 2 também é uma fase difícil. Eles estão naquela fase que eles não são crianças, mas também não são adultos. Eles querem brincar, ao mesmo tempo eles cobram, a sociedade cobra uma responsabilidade deles. São moças e mocinhos, mas eles são crianças também. Então, eles têm muita responsabilidade a cumprir. Porém, eles ainda têm dificuldade de lidar com a responsabilidade e em todo o tempo eles querem deixar para depois, estudar depois. E esse depois pode ser muito tarde porque a criança acaba perdendo a oportunidade de estudo em casa por causa da rotina que a criança, a criança, o adolescente, o pré-adolescente tem que ter. E a família tem que ficar muito em cima de uma forma que não cobre tanto, que sufoque a criança, mas atribua a ela a responsabilidade de ter autonomia para estudar. E por fim, o papel da escola na orientação nessa época de mudança é muito importante. A escola, ela chama os pais para participar de reunião. Então, a escola vai apresentar o projeto pedagógico, como que é feito o trabalho. Então, o pai, ele primeiro precisa conhecer qual é o plano da escola. Porque o pai, conhecendo, ele vai passar segurança para o filho. Porque, na verdade, todo ser humano, ele tem dificuldade com aquilo que é novo, aquilo que ele não domina, aquilo que ele não conhece. A partir do momento que ele conhece, então, ele tem uma certa segurança. E a criança e o adolescente precisam dessa segurança, de um adulto.